Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre o que tocar quando eu for fazer uma prova ou um teste. Bom, vamos lá então. Antes de começar a falar o assunto do vídeo, não se esqueça, se inscreva no meu canal aqui, ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo ou quando eu fizer uma live, alguma coisa do tipo, ok? Fica ligado, o meu curso está saindo aí por mais esses dias, pouquíssimos dias estou lançando o meu curso de violino online, a chance para os 30 primeiros só que vão conseguir pagar muito, 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 muito barato, tá bom? Por favor, peço pra você, se você gosta dos vídeos, uma forma de você ajudar a gente, segue o canal do Guilherme, meu filho, que está aí embaixo na descrição do vídeo, ok? O Guilherme Sander posta lá, ele posta 8 anos, ele tocando as músicas de violino que ele estuda, certo? E também tem o canal Estação For Strings, que é um canal que eu faço parte. Vai lá pra você saber mais, certo? Segue também a gente no Instagram, está todos os links aí embaixo, na descrição do vídeo. Só você clicar e já vai seguindo. Bom, Ricardo, o que... isso é uma pergunta que já recebi várias vezes, tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo. O que eu devo tocar num teste, né? Então, várias pessoas às vezes me escrevem, Ricardo, eu vou falar, abri um teste na Orquestra Jovem do Paranapiacaba, sei lá onde que é. Ah, abri um teste na Camerata Jovem de não sei da onde, né? Abri um teste pra vaga no Conservatório de não sei da onde. O que que eu toco? O que que eu devo tocar? É peça livre escolha, eu tenho que ir lá tocar alguma coisa, né? Então, eu vou te dar a dica que eu dou sempre para os meus alunos, tá? E para todos os meus conhecidos e sempre estimulo os meus alunos a fazer isso. Toque o que você toca melhor. O grande erro das pessoas, não caia nesse erro, não cometa esse erro. É tocar, querer tocar a coisa mais difícil que ele já começou a estudar. A última peça ou o concerto mais difícil que ele pegou por último, né? Ou a peça mais difícil que ele pegou por último para estudar. Então, esse é o grande erro, tá bom? Muitas das vezes, num teste desse tipo, as pessoas que estão avaliando, elas não estão querendo saber se você está tocando o concerto muito difícil. Não, ela quer ver a tua desenvoltura, ela quer ver a tua afinação, ela quer ver a tua postura, ela quer ver as suas trocas de posição, né? Ela quer ver o seu som, como que é, né? Então, não está querendo saber se você está tocando um concerto difícil. Então, eu sempre falo para todo mundo, pegue alguma coisa simples, mas que você vá lá e faça bem feito. Eu falo isso porque eu sempre fiz isso, tá? Na minha vida pessoal, né? Não só no violino, em tudo que eu vou fazer, qualquer teste, qualquer coisa, eu vou lá e faço o mais simples, mas que esteja muito bem feito. O que eu posso fazer de melhor. E não o que é o mais difícil, o mais complicado, né? Para querer me mostrar. Não. Então, pega a musiquinha que você já tocou há tempos atrás. Pega aquela música que você mais gosta, né? Eu, às vezes, quando já participei de alguns testes, né? Ou para saber, para a pessoa entrar em algum lugar, ou para saber que nível que a pessoa está, e eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para o aluno assim, eu falo, toca a peça que você mais gosta de tocar. Qual que é a que você mais gosta? Não precisa ser a mais difícil. Pode ser a mais fácil, tanto faz. Mas toca a peça que você mais gosta, que você consegue tocar decor, porque você já decorou de tanto tocar ela, né? Porque ali a pessoa vai tocar uma peça que ela ama, que ela gosta, que ela toca muito, que ela já toca decor, né? Então, aí você vai conseguir ter uma verdadeira visão do que aquela pessoa toca. Então, pense nisso. Se você vai fazer um teste onde tem o requisito mínimo, né? Então, por exemplo, você vai fazer um teste para uma orquestra, né? E o requisito mínimo é tocar o concerto número 3 de Mozart, ou 3, 4 ou 5 de Mozart. Ah, então tudo bem. Você vai ter que tocar aquilo lá. Então, ali dentro daquele concerto, a banca vai estar avaliando você naquelas coisas que acontecem ali naquele concerto. Agora, geralmente, quando é livre escolha, olha, vai lá e toca qualquer coisa. Não tem nenhum requisito mínimo. A pessoa quer ver o que você toca. Então, não vá querer tocar uma coisa super difícil. Você vai fazer uma cagada, você vai dar uma desafinada, você vai dar uma bola na trave e aí vai queimar o teu filme, né? Ah, vou fazer um... Ou também, vou fazer um masterclass com fulano de tal. Quanto eu já cansei de ver isso, gente, né? Ah, vou fazer um masterclass com fulano de tal. Eu vou tocar... Nossa, eu vou tocar a peça mais difícil que eu toco. Chega lá, o cara passa vergonha. Vergonha, porque está faltando tanta coisa, né? E eu já ouvi a pessoa, tipo assim, tocar uma vez um concerto de Brahms, né? Para um professor muito famoso, né? E o professor falou assim, viu, você já escutou esse concerto? Porque parece que você nunca ouviu. Parece que você não sabe o concerto de Brahms, como é tocado, né? Esse professor falou isso para o aluno, na frente de todo mundo, né? Então, às vezes, você vai passar uma vergonha que você não precisava passar. Toca uma coisa simples, não importa o que é, mas que você vai fazer bem feito. Toca uma coisa que você pode tocar o melhor possível. Essa é a grande dica que eu posso te dar e você vai conseguir sempre ter sucesso. Eu sempre tive sucesso nos lugares que eu fui fazer teste, que eu fui tocar, ou que me pediam... Ou masterclass, né? Fui tocar coisas simples que eu estava fazendo bem feito. Fui elogiado, arrumando algum ponto ou outro para poder trabalhar. É melhor do que você ficar lá passando vergonha na frente de todo mundo. Ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, segue os canais que eu pedi aí para você dar uma força aí. Estão na descrição do vídeo. Deixe seu like e seu comentário aqui se você já foi fazer alguma prova, algum teste assim e como que foi. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.